A nossa equipe retorna aqui à Policlínica no município de Pacajus, que abrange as sete cidades que fazem parte do consórcio. Nós estamos aqui para relatar outra matéria que é muito importante. É a questão da tomografia, o setor de imagens que agora tira, que traz também a questão do contraste. Nós iremos conversar com a doutora Carol, ela que está aqui, e com certeza, né, pedir a licença, né, para entrar aqui. A gente, nós estamos aqui, o atendimento aqui é muito amplo, grande, e nós notamos aqui que é sempre, né, envolve sete cidades, e essas cidades são beneficiadas através das especialidades que agora são oferecidas, ou melhor, aqui na Policlínica de Pacajus. Aqui é a doutora Carol Alves Lima, ela que relata para a gente da importância, né, dessa, digamos, tomografia, dessa imagem com contraste. Doutora, bom dia. Bom dia. Os exames contrastados, eles são muito importantes, porque a gente faz um diagnóstico mais preciso das doenças do paciente. Não só a tomografia, ela vê o corpo por dentro com mais detalhes, e quando a gente faz o exame contrastado, a gente consegue, é como se a gente iluminasse melhor o paciente por dentro, e a gente conseguisse ver cada pedacinho de, cada pedacinho dos órgãos do corpo, para poder fazer um diagnóstico mais preciso e melhorar a vida dos pacientes, né. Eu acho que a ideia da Policlínica é estar sempre oferecendo novas especialidades, novos exames, para que a gente possa atender melhor a nossa comunidade. Acho que o importante, Salianté, é que sempre buscando a perfeição para dar, trazer até o paciente um diagnóstico preciso. Com certeza. Eu acho que todos os médicos aqui da Policlínica estão sempre buscando, eu não diria a perfeição, mas o melhor possível que a gente possa dar. E se você pegar qualquer um dos nossos pacientes que deixam do lado de fora, eles estão sempre motivados, alegres, porque eu acredito mesmo que a Policlínica faz um atendimento excelente para todas as regiões que a gente atende. Doutora, só a título de informação, qual o diferencial de uma com para uma sem e para com contraste? O contraste, ele é injetado na veia, então ele colore tanto as artérias quanto as veias do paciente. Então a gente consegue, por exemplo, uma lesão no fígado, ela é colorida pelo contraste. Então, às vezes, ela não é vista no exame sem contraste e quando a gente colore ela por dentro, a gente consegue dizer que tipo de lesão é essa. Então, num exemplo bem grosseiro, a gente pode dizer se é um cisto, que é uma doença benigna, ou se é um tumor, que é uma doença maligna. A gente pode ver aneurisma de aorta, a gente pode ver cistos renais, a gente pode ver lesões pulmonares, a gente pode ver abscessos no cérebro, a gente pode ver insultos isquêmicos, que é quando a pessoa diz que teve um AVC ou um infarto. É uma gama de diagnósticos que se amplia absurdamente quando a gente consegue fazer um exame contrastado. é muito importante. Quando você se refere a questão de imagem, notadamente, todo o corpo entra em funcionamento através dessa nova especialidade que podemos dizer. Com certeza, é uma nova visão do corpo humano que a gente consegue só com um examezinho de tomografia contrastado. Parece uma coisa simples, mas a gama de diagnósticos que se abre para a gente, vou dar um exemplo bem pequeno. A gente teve um paciente agora que estava com uma queixa de dormência no braço e veio com um exame de crânio. Com o contraste, a gente aumentou o exame do crânio e viu que o problema dela era no pescoço, só uma vértebra rodada, porque quando a gente injetou o contraste, a gente conseguiu ver a medula, a gente conseguiu ver as raízes nervosas e percebeu que o problema dela é somente uma vértebra rodada. Então a gente tem uma paciente que há um ano estava com um problema, achando que tinha alguma coisa no cérebro, quando só uma fisioterapia e colocar o pescoço dela no lugar, vai ser resolvido o problema. Imagina, para você que está há um ano pensando que tem alguma coisa de errado no seu cérebro, descobrir que é só uma vértebra rodada, eu acho isso de uma riqueza, você traz um benefício para o paciente incrível. Acho que são novas especialidades, cada dia aprimorando em busca de um diagnóstico preciso, como eu bem falei, mas que acima de tudo, tudo voltado único e exclusivamente para o paciente. Exatamente, nós estamos aqui para servir, servir muito bem, eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente está aqui fazendo um serviço de qualidade, um serviço público de qualidade, e eu sou a defensora do SUS, dizendo que sim, podemos fazer um atendimento público, gratuito e de qualidade. Excelência no atendimento também. Eu acredito que sim, pelo menos eu tento. Olha, quando devido a autorização, a nossa equipe teve acesso inclusive até a... Doutora, eu vou voltar com a doutora Carol aqui. O nome do aparelho a título de informação. Ele é um tomógrafo helicoidal, o nosso tomógrafo tem 16 canais, isso quer dizer que ele tem 16 receptores dentro dessa roda, e que eles giram, né? O barulho que a máquina faz é porque eles vão girando e adquirindo imagens em 360 graus. Quanto mais detectores tiver, melhor é a qualidade da imagem. É como uma televisão de tubo e uma televisão 4K. A gente tem um tomógrafo com resolução 4K, porque ele já é um tomógrafo de 16 canais. Doutora, agora como você falou, né? É bem gelado aqui, né? É bem gelado. E quando você olha, é tudo muito asséptico, né? Então você fica com medo, porque você vê um carrinho de parada, você vê uma bomba infusora. Mas não, gente, a gente tem o coração quente, a gente atende as pessoas com sorriso e faz de tudo para que o paciente se sinta mais confortável nesse ambiente tão gelado, né? Doutora Maria Augusta, bom dia. Estamos tentando levar assim uma informação, até mesmo para, digamos, tirar aquele temor que muitas são as pessoas que precisam fazer esse exame. A senhora está sentindo alguma coisa? Como é que foi o exame? Não, estou sentindo nada não. Tranquila? Tranquila. Em busca de um diagnóstico preciso? Certo, certo, é. Vale a semelitura isso? Vale, vale, vale a pena. Parabenizar a policlínica, né? Para ter um serviço tão avançado, né? É, atendimento é excelente. A senhora daqui mesmo de parada? Cascavel. Cascavel. Faz parte do consórcio? É, faz. Obrigado, obrigado pelas informações. Gente, é assim, ó, simples, né? Uma coisa assim que, a princípio, é como falou a doutora Carol, dá aquele temor muito gelado, um maquinário, onde que, na verdade, leva, sim, até mesmo aquela atenção, que é coisa do outro mundo. Mas não é, doutora. Eu tenho que concordar com a senhora, porque aqui, com certeza, o que vale, acima de tudo, é a saúde e o bem-estar de cada paciente. E lembrando como a gente está bem equipado, olha, nós temos o nosso próprio carrinho de parada, nosso desfibrilador, a boa infusora, para fazer exames mais complexos, como o anjo, todos os adaptadores para todos os tipos de exame, a policlínica está super bem equipada para atender com segurança. Aqui, a radiologia, a gente sempre preza pela segurança. Bom, acerca de quantos equipamentos compõem uma sala comum? Vamos contar? Tem o tomógrafo, a mesa, a gente tem a nossa bomba de oxigênio, desfibrilador, carrinho de parada, olha o tamanho do aparelho para manter a energia, aquela lá atrás é a bomba infusora. Apesar de ser um filtro de linha, para ligar o tomógrafo são aqueles dois aparelhos atrás e todos os adaptadores para todos os tipos de exame. Então, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, cerca de dez, fora o ar-condicionado. O ar-condicionado tem a sua parte principal, que é dar condição climática, podemos dizer assim, a cada aparelho. Sim, porque o aparelho gera energia, então ele esquenta. Então, a gente precisa do ar-condicionado, inclusive a gente vai botar um ar-condicionado mais potente, para ter certeza que o aparelho vai estar sempre resfriado, para ele não quebrar pelo calor. Bom, nesse momento eu estou sendo submetida justamente a tomografia, doutor, é isso mesmo? Tomografia. A tomografia da face e que, com certeza, iremos ter um diagnóstico bem apurado, bem preciso. E como é que você está se sentindo? Tranquilo. Estou me sentindo assim como se eu estivesse deitado na minha cama. E a máquina está te dando alguma coisa? Não. Algum receio, alguma coisa, não. Vai barulho? Não. É aquela sensação de... Eu acho, doutora, que a questão da aparência, podemos dizer assim que ainda é o assombro, né? Vamos falar no linguajar popular. Mas, assim, eu estou, assim, no sentido normal. Tranquilo, né? Sem medo, sem... Para ver um raizinho, para não olhar direto para... E isso, que você acabou. Pronto. Ok. O que vai acontecer é só a movimentação da mesa, tá? Frente e para trás, tá? O equipamento girando. Eu fico muito lá, mas aí, fazendo as imagens, tá bom? Nada mais. E ela vai ter mais barulho, tá? Que ela vai gerar bem rápido, tá bom? Pronto. Ah, eu vou fazer o exame ainda, né? Tá certo. É. Mantém na posição. Pronto. Já voltamos. Olha, eu confesso para você que é um exame muito simples. Um exame de que, na verdade, quem está acompanhando essa matéria, pode, digamos, ter a consciência que todo esse amparado que vocês observam aqui é feito exclusivamente para vocês. Doutora, eu queria te agradecer e, com certeza, nós fizemos essa matéria e até observamos todos os sintomas em loco, né? Podemos falar assim. É verdade. Gostaria que vocês percebessem que é um exame complexo, um exame de tomografia, um exame de alta complexidade, que você normalmente encontra em hospitais e não em policlínicas. Vocês têm, eu diria assim, a honra de ter um tomógrafo dessa qualidade aqui na policlínica e que vocês procurem as suas secretarias para marcar os exames, que a gente está fazendo vários exames contrastados de todos os tipos. Estamos aqui para servir toda a nossa região na Policlínica de Pacagê. Depois de realizar o exame de tomografia, começamos com a doutora Carol, Carol Alves Lima, e está analisando justamente, porque ali é o meu cérebro, é isso? Não, esses são os seus seios da face. Os seus seios da face. Falando tecnicamente, né doutora? São os seios da face. Por que você não respira direito? A gente está aqui, você não estava se questionando por que você não respira direito? O seu sépto está bem aqui. Está vendo como desse lado é mais abertinho e desse aqui não? Então você entra mais ar pelo lado esquerdo e pelo lado direito está obstruído, porque o sépto dá uma giradinha. Olha, você não tem ar desse lado, tem ar desse. Então o motivo da minha, é ser ofegante, né? Exatamente. Por isso que você tem um falar meio anasalado. É, provavelmente é resultado de que não passa ar, passa bem menos ar do lado direito do que do esquerdo. Eu diria que você vai sobreviver. Entre mortos e feridos, escaparam-se todos, né? Mas ó, vou conversar com o Jefferson. Ele que, para quem pensa que, na verdade, é simples formar aqui com toda uma equipe. Tem da doutora Carol, né? A questão das enfermeiras que têm que prestar esse atendimento também, né, doutora? É bom que se diga. É bom, a gente tem uma equipe multidisciplinar. A gente tem desde a enfermagem que recebe os pacientes, faz as fichas de consentimento. A gente tem que ver se o paciente tem alguma alergia, tomou algum remédio, fez alguma cirurgia. Na área, você examinada, para ver se teve alguma não conformidade, alguma coisa que suspenda ou não o exame. Depois eu venho o técnico de enfermagem, pega o acesso, pega o contraste, posiciono o paciente na mesa junto com o técnico. O técnico faz as aquisições. Eu dou os laudos. E depois as técnicas de enfermagem levam de novo para a observação e depois eu vou dar alta. Então, eu quero que todo mundo perceba que não é só o médico, é uma equipe multidisciplinar aqui da Policlínica. A gente tem o médico, o enfermeiro, o técnico de radiologia, o técnico de enfermagem e as recepcionistas que recebem os pacientes. Sem contar que os exames são marcados pela central de regulação. E sem os funcionários da central de regulação, os exames não chegariam aqui. O importante é que existe toda uma gama de pessoas e funcionários que trabalham para a Policlínica que são os verdadeiros responsáveis por estar tudo funcionando muito bem. É um time, né? É um time. E a gente joga junto. A gente joga bem pareado para que tudo funcione bem direitinho. Exatamente. Conversar com o Jefferson Jefferson, técnico em radiologia. Fala um pouquinho desse teu dia a dia, como que é. Quem está vendo assim, aparentemente, digamos assim, se torna fácil, mas tem toda uma especialidade, tem toda uma preparação, né, Jefferson? Exatamente, né? Eu, como profissional das técnicas radiológicas, né? A função da gente é a parte operacional, né? A gente faz realmente o exame acontecer, né? Na questão do planejamento do exame, em alguns casos, posicionamento do paciente. A gente melhora a imagem para facilitar ainda mais o diagnóstico da doutora, né? Da doutora Carol, no caso, né? E nós também temos aqui na Policlínica, lá em do tomógrafo, nós também temos raio-x, mamografia, né? Que são exames de imagem, né? Então, a função do técnico é essa parte operacional, é realmente fazer o exame acontecer, né? É isso aí, esse é o nosso dia a dia. Obrigado, Jefferson. Nada, companheiro. Muito obrigado. Tá aí, só agradecer mais uma vez à doutora Carol e, com certeza, a gente fica à disposição para qualquer outro assunto que a doutora queira mencionar, né? E, acima de tudo, enaltecer esse trabalho que está sendo desempenhado aqui pela Policlínica. Só tenho que agradecer a presença de vocês e estamos abertos para a população, quem quiser conhecer o tomógrafo, quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, a gente trabalha com mamógrafo digital, radiologia digital, nós temos duas salas de ultrassom, a gente faz ecocardiograma, exames com Doppler, punções. Aqui o setor de imagem está super calibrado para funcionar perfeitamente bem para atender a população.